Bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma reunião pública que nós estamos tratando aqui junto à Frente Parlamentar do Meio Ambiente e também desejar agradecer pela disponibilidade da Comissão de Saúde e Meio Ambiente aqui na Câmara de Vereadores, que nos possibilita então que a nossa reunião possa ser também transmitida pelos canais de comunicação da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Nós gostaríamos de saudar aqui os representantes do Condema, que se fazem presentes, porque nós temos como pauta hoje a apresentação do Condema com os seus trabalhos realizados nos últimos tempos, bem como a apresentação dos trabalhos realizados pela Frente Parlamentar do Meio Ambiente neste ano de 2022 na Câmara de Vereadores e algumas questões também que envolvem o Meio Ambiente que tratamos junto à Comissão Especial de Saúde e Meio Ambiente aqui da Câmara de Vereadores. Agradecer então em nome do presidente da Comissão Especial, o vereador Manuel Bajic, professor Maneco, que nos possibilita então a transmissão, mais uma vez, nos canais de comunicação da TV Câmara. Ressaltar também que esse trabalho da Frente Parlamentar do Meio Ambiente ele teve início ainda em 2021 com a criação da Frente Parlamentar do Meio Ambiente em defesa também da sustentabilidade, dado a importância do tema, em especial para a nossa região de Santa Maria, pelas nossas características, em especial aquilo que nos diferencia de todo um contexto ambiental do restante do Estado, e o que eu falo que é o nosso principal ativo econômico-ambiental no sentido daquilo que é possível criarmos de forma sustentável para que este ambiente se mantenha preservado e atrativo para que melhore cada vez mais as condições, a qualidade de vida das pessoas que moram em Santa Maria e também daqueles que vêm aqui prestigiar esse ambiente. Destacar que a Frente Parlamentar do Meio Ambiente ela teve e está tendo um trabalho representado junto a uma cadeira no Comitê pelo Meio Ambiente que foi criado junto a algumas organizações da cidade, tanto iniciativa privada quanto iniciativa pública também, o Comitê pelo Meio Ambiente, que teve uma atuação muito importante até os dias de hoje em relação ao tema da coleta seletiva, da coleta e destinação dos resíduos, que isso motivado, obviamente, por nossa comissão especial criada no último ano, digo, em 2021, que tratou especificamente de revisar todos os contratos e a licitação, no caso, termos de referência para a licitação, que está sendo desenvolvido para a coleta e destinação dos resíduos sólidos de Santa Maria. Então, o Comitê pelo Meio Ambiente, ele foi idealizado, consolidado, tem como representante o vereador Ricardo Blatz, que representa, então, a Frente Parlamentar do Meio Ambiente junto a este comitê. E nós acompanhamos também as agendas que foram propostas pelo Comitê do Meio Ambiente, junto ao Grupo Diário, e também a participação da Câmara de Vereadores nesta construção coletiva, considerando também a participação da UFN, a participação da Universidade de Ferreira de Santa Maria, junto àquilo que Santa Maria precisa debater. E eu acho importante destacar a participação e, principalmente, o que o Condema representa nessas discussões. porque, como órgão regulador, o Conselho, os Conselhos, eles têm esse papel efetivo, fazendo esta frente nas temáticas da cidade, como temos no esporte, na cultura, temos também no meio ambiente, no desenvolvimento social, saúde, educação. Então, por isso, a reunião de hoje, ela busca aproximar ainda mais o Condema dessas relações. Eu destaco aqui a participação da representação do Condema numa audiência que nós tivemos recentemente aqui na Câmara de Vereadores, que tratava do tema Plano Diretor, algumas alterações que estavam sendo propostas e algumas emendas que estavam sendo debatidas, e o quanto foi importante as manifestações trazidas pelo Condema, as suas considerações técnicas, da sua avaliação referente ao tema. E eu digo e posso afirmar que isso teve uma relação importante com o resultado que nós extraímos ontem da sessão plenária, com a derrubada das emendas que tinham algumas situações que precisavam melhor ser avaliadas e estudadas em relação à questão ambiental. Então, isso demonstra, mais uma vez, o quanto é importante a comunidade se apropriar dos conselhos e efetivamente participar e trazer para o debate a sua opinião, aquilo que ela pensa e pode contribuir de forma propositiva para o desenvolvimento da cidade, para a preservação ambiental, enfim, as temáticas que são extremamente importantes de serem tratadas, em especial as que são tratadas aqui na Câmara de Vereadores. Então, este breve resumo da nossa atuação em relação à Frente Parlamentar do Meio Ambiente e também na Comissão Especial de Saúde e Meio Ambiente aqui na Câmara de Vereadores, demonstra o quanto esse tema ele precisa e vai continuar sendo debatido. Eu faço aqui um parêntese em relação à Comissão Especial de Saúde e Meio Ambiente, que as nossas primeiras cinco audiências desse ano trataram especificamente das questões ambientais. Por quê? Porque uma relação direta com a saúde das pessoas, em especial aquelas que vivem em regiões de áreas degradadas ou em regiões que têm a falta de saneamento e como isso afeta diretamente a saúde dessas pessoas que acabam demandando o serviço público de saúde. E, muitas vezes, a gente não vai no foco dos problemas, por que está gerando contaminação, por que as pessoas estão tendo algumas doenças, pegando algumas viroses, enfim, porque, às vezes, a gente desconsidera o ambiente que ela vive, de que forma ela interage com esse ambiente. e, quando nós percebemos essa relação direta com o ambiente e o que está causando algumas enfermidades nesse sentido, a gente percebeu que a Comissão de Saúde e Meio Ambiente deveria também atacar essas questões. E tivemos aqui audiências que trouxeram diversas demandas em relação à qualidade da água, a falta de saneamento, em especial à região do entorno do Cadena. E isso chama atenção, porque são essas as regiões que demandam consideravelmente a utilização, a necessidade do serviço público de saúde. Então, a Comissão, inicialmente, neste ano, tratou dessas questões ambientais, por que essa relação ambiente e saúde ficou mais do que comprovada, a necessidade de atacar os problemas não tão somente no sistema de saúde, mas também naquilo que interage com a questão ambiental. Então, eu quero, mais uma vez aqui, também agradecer e destacar os colegas vereadores que participam dessas temáticas aqui na Câmara de Vereadores, tanto da Frente Parlamentar do Meio Ambiente e Promoção da Sustentabilidade, quanto da Comissão Especial de Saúde e Meio Ambiente, porque essa é uma construção coletiva e esse tema vem ganhando cada vez mais força no Parlamento. E, para encerrar, quero destacar três agendas importantes que nós tivemos e isso, com certeza, nos trouxe muita motivação para avançar com a temática ambiental de Santa Maria. A primeira agenda foi no município de Cascavel, onde fomos conhecer o sistema de coleta seletiva, que, na minha opinião, é uma referência para o Brasil, e aí a gente faz uma rápida consulta na internet e já consegue perceber o destaque que Cascavel já tem nesse cenário do tratamento do seu resíduo, na questão do saneamento básico, sendo uma das melhores cidades no ranking nacional de saneamento. e nos chamou a atenção justamente isso. É uma cidade do porte próximo ao porte de Santa Maria, claro que com características econômicas diferentes, porque há um eixo lá muito importante da questão econômica, principalmente relacionada ao agro, mas o quanto Cascavel tem se preocupado, e não é de hoje, com a questão ambiental e, nesse caso específico, a questão do saneamento. Então, esta agenda, inicialmente em Cascavel, nos trouxe uma luz em relação a modelos que nós precisamos enfrentar, ou, melhor, até mesmo copiar, para serem aqui em Santa Maria praticados. E o que me chamou a atenção em Cascavel, a questão dos ecopontos que são descentralizados, estão para cada região um ecoponto, e vamos ilustrar aqui o que seria um ecoponto na questão de Cascavel, que são pavilhões onde as comunidades daquele entorno trabalham, têm ali a obtenção da sua renda com esse trabalho, e tratam de toda a questão da coleta seletiva nas suas regiões, e um ecoponto central que trata, então, das questões dos resíduos da região central. E isso, claro, é uma participação tanto do município quanto de uma política pública de Estado. Então, a gente volta um pouco preocupado, obviamente, numa agenda como essa, porque a gente vê o caminho longo que ainda temos que trilhar em relação a isso. E também, trazendo para a parte política, que é importante nós destacarmos, eu estive conversando naquela ocasião com o secretário do Meio Ambiente de Cascavel, que também é vereador, e ele me dizia o seguinte, há 20 anos, há 20 anos antes, falar da questão ambiental em Cascavel era um assunto pouco debatido, e ele foi nos precursores nisso, junto ao Parlamento. E hoje, com a pauta ambiental dentro da composição da Câmara de Vereadores em Cascavel, são pelo menos cinco vereadores. Então, isso demonstra o quanto o tema, ao longo desses 20 anos, naquele município, venham ganhando força, foi ganhando força, e essa força, ela também interage com a escolha dos munícipes, com as suas representações, junto ao Parlamento, ao ponto de termos cinco vereadores na cidade de Cascavel identificados com a questão ambiental. E a ocasião também que nos levou até a cidade de Cascavel foi um evento esportivo, e o que mais me chamou atenção nesse sentido foi que a abertura do evento não foi feita nem pelo prefeito, nem pelo vice-prefeito, a abertura do evento foi feita pelo secretário do Meio Ambiente, que explicou para todos os visitantes os mais de 15 estados que estavam lá representados, uma participação de quase diferentes municípios, mais de mil atletas envolvidos, e o principal, eles queriam apresentar qual seria o plano de coleta de resíduos em especial do evento, para que as pessoas que estivessem interagindo com o evento que foi realizado dentro de um parque, de um parque de preservação, teriam que adotar algum comportamento especial ali, porque ele tem um plano para que cada resíduo seja corretamente destinado. Então, foi uma aula, praticamente, que foi apresentada ali para que os visitantes, frequentadores daquele evento, naquele momento, pudessem respeitar as questões ambientais que são praticadas naquele município, em especial naquele local, que é uma área de preservação, junto ao parque municipal, onde tem lá um grande lago. Então, isso chamou muita atenção e são modelos que a gente gostaria, em algum momento oportuno, de estar, de forma gradual, implantando Santa Maria e enfrentando problemas que nós temos aqui, até mesmo de forma crônica. Outra questão que chama atenção, dentro das agendas que nós buscamos, junto ao município de Maringá, a cidade árvore do mundo, um título que eles comemoram muito, que trouxe essa questão da arborização, essa questão que envolve todo o manejo das árvores no município, junto ao paisagismo do município, enfim, tudo que é possível obter, digamos assim, de benefícios em relação a esse sistema de arborização no município, faz com que, na minha opinião, acho que Maringá deve ter o oxigênio mais puro do país, dado essa importância que se tem o trato com a questão ambiental, em especial, com árvores no município. Então, isso também chama atenção, porque Santa Maria precisa também avançar nesse sentido, nós temos, chega até a Câmara de Vereadores, aos gabinetes, diversos pedidos de expressão, de podas, enfim, e a gente observa o quanto em algumas regiões também são plantadas árvores sem nenhum tipo de controle, não se sabe, ao certo, a espécie, a raiz, se vai afetar alguma questão de drenagem, tubulações, enfim, e, no final, às vezes, ou na maioria delas, as consequências, aquilo que se pensava em estar fazendo um bem, acaba se transformando num problema, em especial, na região central. Então, o quanto ainda nos faz falta termos um planejamento, inclusive, para que possamos embelezar a cidade, e termos também como usufruir desses benefícios que é a questão que envolve tanto o paisagismo quanto as questões naturais das árvores, mas com um planejamento, com estratégia e, em especial, respeitando aquilo que é necessário quanto à questão urbana também. Então, em Maringá, isso nos chamou muito a atenção. ontem, inclusive, em defesa para a derrubada de uma das emendas que eram polêmicas, que era polêmica em relação ao plano diretor, eu usei esse exemplo, a questão do princípio da precaução, mas não no sentido de simplesmente vamos barrar, não, mas no sentido de precisamos estudar, precisamos avaliar cada ponto, cada cenário, antes de tomarmos qualquer tipo de decisão. Então, exemplos de fora nós trazemos justamente para que Santa Maria possa chegar a atingir também esses níveis de ser modelo ensinamento, ser modelo na questão da cota seletiva, na preservação ambiental, quem sabe até o título aí de cidade árvore do mundo, enfim, são modelos importantes que eu acho que nós precisamos pelo menos estudar e adaptar aquilo que é necessário. então eu quero aproveitar a presença aqui de alguns membros do Condema e também agradecer sempre pelo ótimo atendimento que nos é dado pelo nosso presidente, o André Domingos Sudeco, que está em viagem, acredito que até poderá passar aqui dentro de alguns instantes em relação para a participação, mas também dizer o quanto que está sendo importante essa nova formação do Condema em relação ao que se propõe, dos grupos de trabalho, as temáticas que estão sendo e serão tratadas no próximo ano. Então, agradeço aqui a presença do Armando Ribas, do João Francisco, da Michelle Leite, também do Matheus Nunes, na Neda de Cavaleiro, por estarem nos prestigiando no dia de hoje. O Matheus representando aqui a Corsã, tem assento no Condema. Também o João Francisco da Universidade Federal de Santa Maria, o Armando da Associação Rural, e também aqui representante da KASM, é isso? CASM. Depois a gente pega a identificação aqui, peço para a nossa assessoria, a Bruna e a Cate, só pegar a identificação da sigla, para que a gente possa fazer o registro também. Bom, eu quero abrir o microfone, então, acho que o Armando pode começar? Pode ser aqui na tribuna, que a gente aproveita o enquadro da TV Câmara. E a ideia, Armando, é justamente isso, trazer um pouco desse trabalho que o Condema tem feito e as perspectivas para o próximo ano. Fique à vontade. Está bem. Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes. Bom dia ao nosso vereador Divago Ribeiro, que é uma pessoa que recentemente eu tive um contato maior, embora tenha já uma, como santamarense, uma admiração de longa data por ser um representante dos esportes e também hoje um representante, uma voz de uma comunidade tão importante como é a do Campestre e hoje de todos os santamarenses. Aos nossos colegas que estão aqui do Condema, eu, talvez, como alguns dos colegas que puderam se fazer presente hoje, sou um membro recente do Condema, mas, nos meus 50 anos de vida, sou um militante já antigo da causa ambiental, porque vem de uma família de produtores rurais, nós somos uma família que tem, pelo menos hoje, quatro gerações envolvidas com o agronegócio e com a natureza. O meu avô, chamava-se Armando Adão Ribas, ele era agrônomo, era um botânico, ele foi, junto com o Mariano da Rocha, um dos fundadores da Universidade Federal de Santa Maria, foi o primeiro coordenador da parte técnica de botânica, foi o primeiro chefe de departamento, então nós sempre tivemos essa preocupação em entender que a natureza e o meio ambiente é o nosso local de moradia, é o nosso local de trabalho, aprendi com os meus pais e com os meus avós, então, que sempre tiveram essa causa, que se nós não tivermos um ambiente em boas condições, nós primeiro não teremos nosso trabalho, nós não teremos um local para viver e depois nós seremos os próximos a ser extintos. Então, por isso, e agora fazendo essa saudação, aqui represento também o nosso presidente da Associação Rural de Santa Maria, eu sou hoje um ex-presidente da Associação Rural de Santa Maria, nosso presidente atual, Antônio Angel Zanini, que foi convidado para o nosso presidente do Condema, o André Domingues, a compor essa nova gestão presidida por ele do Condema, e me autorizou que hoje fizesse essa pequena saudação, enquanto ele retorna de viagem, o André é uma pessoa muito engajada e é uma pessoa que nos motiva a trabalhar junto com ele. E do que eu venho acompanhando nas reuniões do Condema, que eu venho participando, em primeiro lugar, uma atitude muito corajosa e uma atitude muito progressista do nosso presidente André Domingues em buscar uma maior representação dentro do Condema, que nós tivéssemos todas as cadeiras do Condema ocupadas e que fosse uma entidade o mais plural possível. Porque eu vejo, muitas vezes, isso talvez seja uma visão particular, que muitos dos problemas que nós acabamos por não conseguir avançar nas causas ambientais se dão por quedas de braço que ocorrem entre dois, entre posições antagônicas que querem o mesmo fim, apenas os métodos são diferentes. E que, se às vezes, nós tivéssemos um pouco mais de diálogo, se nós deixássemos as armas antes de entrar nas salas, nós conseguiríamos um acerto natural, todos poderiam evitar embates desnecessários e perda de tempo. Porque hoje, vereador de Bago, eu vejo que, assim, o nosso meio ambiente, ele tem um relógio correndo muito rápido contra ele e contra nós, nós só não estamos nos apercebendo muitas vezes. Isso não é um discurso, como dizem, às vezes, conservacionista ou ambientalista ou o que for. Nós temos, eu acho, que é acabar com esses rótulos que nós nos damos e tentar trabalhar mais em conjunto. Entendendo que eventuais ocupações e as cidades crescem, eventuais ocupações vão acontecer inexoravelmente. Quer queiramos ou não, nós temos, então, é que entender elas, o vereador falou agora há pouco, de forma muito inteligente e preparada, de ações que ocorrem fora do nosso município e, às vezes, fora do nosso estado. Nós temos que aprender onde a coisa está dando certo e trazer para cá. Trabalhar com questões preventivas. Os nossos morros, eles têm que ser preservados, muito bem. Como é que nós vamos fazer isso se ou as pessoas imputáveis ou as não imputáveis, muitas vezes, nós temos pessoas que são praticamente impossíveis de se imputar qualquer tipo de fiscalização, porque elas são, muitas vezes, invisíveis aos nossos sistemas. Mas elas existem. E se elas estão lá, é por uma carência que elas têm. Agora, o poder público que vai ficar a cargo de resolver tudo isso? Creio que não. Eu acho que isso é uma questão da sociedade como um todo. empresas, empresários, pessoas ligadas aos órgãos públicos, aos órgãos ambientais, aos órgãos não ambientais. O meio ambiente é a nossa casa. Quer queiramos ou não, a responsabilidade é de todos. E, também, abrindo a palavra para os colegas e quem mais desejar falar e para não me alongar, mas o que eu quero dizer é que, nesse meu, minha experiência do Condema, nesses últimos meses, o que eu vejo? Progressos muito grandes, como eu digo, de trazer a pluralidade para discutir ali dentro e poder colaborar, como aconteceu na última noite agora. Nós acabamos de passar de alguma forma. Algumas coisas vão ser como alguns querem, outras serão como outros querem, mas o bom senso tem que prevalecer e nós temos que avançar. Eu vejo, foi, inclusive, fruto da nossa última reunião, o nosso presidente, quando estiver aqui, poderá falar mais se ele achar que o tema é interessante, mas houve um avanço nas câmaras técnicas também, está se recompondo as câmaras técnicas, está se trazendo, está se reestruturando a própria concepção de cada câmara técnica para que elas sejam, de fato, órgãos capazes de contribuir e não apenas serem órgãos de papel que nós vamos ali, discutimos e tal, e dali nada. Não, nós precisamos de ações práticas e, se possível, imediatas. Porque os avanços, eu ouvi há pouco uma notícia, somente agora, na última avaliação, nós tivemos uma perda mais ou menos de mais de, aproximadamente, mil campos de futebol, de perda de Mata Atlântica, somente na última avaliação. Isso é agora. Então, esse avanço está ocorrendo. E muitas vezes ocorre, e isso também foi pauta, foi pauta nas discussões, nos debates que houveram na última reunião, que existem órgãos, órgãos, não, perdão, que existem meios legais de, inclusive, que eventuais proprietários, que são donos de áreas, que não têm interesse de fazer alguma coisa ali, ou que acabam querendo se livrar, entre aspas, vamos usar o termo, que é o único que me cabe agora, daquela porção de Mata que tem ali preservado, para que ele possa fazer algo comercial ali, existem meios, sim, que ele possa manter aquele ali preservado, sem que isso represente prejuízo financeiro, vamos lá, porque, eventualmente, nós estamos falando de alguém que está olhando somente o lado financeiro. só que isso, muitas vezes, não chega a esta informação para as pessoas certas, para os proprietários, para quem. Então, eu vejo, assim, que o Condema pode também contribuir, e isso foi uma pauta que eu provoquei na última reunião, que essas informações podem e devem chegar nas pessoas, elas não podem ficar só nos órgãos, não podem ficar só nas pessoas técnicas, tem que chegar para a população, para os proprietários, para que as pessoas comecem a compreender que meio ambiente é um problema se nós não preservarmos. No mais, nós temos como fazer isso de forma organizada, ordenada, com preservação e sem prejuízo. Até porque prejuízo maior vai ser quando nós não tivermos mais nada. Então, agradeço, vereador, pelo espaço, agradeço pela deferência ao órgão, que eu próprio estou aprendendo a conhecer e admirar pelo trabalho que faz, compreendo que isso, no momento que nós, enquanto entidades, agora falo, não apenas como cidadão, como de algum determinado segmento, se omite de estar presente, deixa de contribuir para um diálogo importante. e aí acaba que, infelizmente, acontecem as quedas de braço, como eu digo, e, infelizmente, quem está perdendo com isso não é nenhum lado nem o outro, é o nosso meio ambiente por si só. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia aos colegas, e deixo os microfones abertos, e espero que o nosso presidente possa, em breve, estar aqui, para também poder trazer ele mesmo o abraço dele para essa deferência tão importante que nos foi dada. Obrigado, Armando. Acho que é importante essa manifestação e ressaltar, mais uma vez, a importância do Conselho. A gente ouviu aqui em algumas manifestações, inclusive, recebemos de forma regimental as considerações que foram encaminhadas pelo Conselho em relação ao que nós discutimos aqui do plano diretor, considerações técnicas importantes, e aí chama atenção porque não tivemos a consulta prévia. Acho que tudo poderia ter iniciado também, essas discussões podem iniciar no Conselho, que é algo que representa a totalidade, que representa, junto às suas cadeiras, diversas frentes da cidade. então, isso, acredito que a partir de agora possa ser diferente, irmão, porque uma construção de qualquer tipo de mudança que vai interagir, que vai impactar, digamos assim, na sociedade, tem que ter, na medida possível, a participação de uma maioria. então, o que nós, inclusive, exaustivamente debatemos na sessão passada, foi muito nesse sentido. Acho que mudanças são necessárias, sim, o mundo, ele vai constantemente sendo adaptado, e claro que aquilo que não é organizado sofre consequências, aquilo que não é planejado tem consequências muito ruins, mas nós estamos tendo a oportunidade em Santa Maria, com os órgãos constituídos, em especial aqui o tema que é o Condema, com essa liderança, mas não tão somente do nosso presidente, acho que é das lideranças que compõem este grupo, de não desconsiderarmos o trabalho de vocês, pelo contrário, que seja a primeira porta, digamos assim, a estar aberta e ser consultada, quando nós pensarmos nas questões ambientais, quando nós precisarmos avançar com alterações, seja no plano diretor, seja nas questões que envolvem o saneamento básico, está aqui o representante da Corsã também, seja nas questões dos resíduos sólidos, enfim, nós não podemos jamais menosprezar esses profissionais, essas pessoas, representantes da sociedade civil que compõem este grupo. então, acho que foi importante a sua manifestação nesse sentido e demonstra mais uma vez essa necessidade. Eu quero aproveitar e também deixar aqui o parlamento à disposição, e eu não falo aqui agora como presidente da Frente Parlamentar do Esporte, mas, desculpa, do esporte também, mas do meio ambiente, mas também em nome do presidente Valdir Oliveira, que também tem uma sensibilidade muito importante na questão da defesa do meio ambiente, esse parlamento está sempre de portas abertas, toda a sua estrutura, inclusive, aqui, as questões que envolvem a nossa TV Câmara, enfim, os canais de comunicação aqui da Câmara de Vereadores, para que os conselhos, em especial hoje, o Condema também faça suas manifestações, as suas audiências, enfim, acho que é para isso que serve o parlamento também. Só uma consideração, é a representação, então, do clube e dos amigos animais, acho que é importante destacar isso, uma vez que nós temos também uma necessidade da questão do bem-estar animal em Santa Maria, recentemente, tivemos um progresso em relação à estrutura do Castramóvel, aqui eu destaco também o trabalho do vereador Bolinha, que tem esta pauta em defesa dos animais, e participou com muita luta, com muito trabalho da questão do Castramóvel, que é o início, ainda existem muitos avanços necessários nesse sentido, mas esse trabalho é continuado e, graças também à participação da sociedade civil, em especial, também às ONGs que interagem com o tema, nós estamos conseguindo avançar. A questão da chipagem, também está aqui o Gerson, lá da estreia do Meio Ambiente, a questão que envolve os cavalos, nós temos observado o quanto tem sido importante esse trabalho, agradecer também aqui o trabalho do Xandão, que é um grande parceiro junto ao município, ao servidor município, que está sempre interagindo diretamente com a causa animal, sempre que nós temos alguma situação, independente do horário, ele tem nos atendido e tem ido a campo para nos ajudar a resolver problemas com a questão do bem-estar animal, então, acho que esse trabalho, ele converge, ele soma aquilo que a gente trata da questão ambiental, porque, muitas vezes, Armando, a gente fala da questão ambiental, parece que é só a água ou é a árvore, mas, no bem, na verdade, ambiente envolve todo um ecossistema que faz parte entre os seres vivos que estão nesse ambiente. Eu quero aproveitar, Gerson, Gerson, de repente, gostaríamos de ouvir a tua manifestação também, e, pessoal, desculpa, se tiver mais alguma manifestação, por favor, pode se inscrever ali com a Bruna, para a gente criar esse diálogo aqui e fazer esse registro, porque esse canal está sendo disponibilizado, e acho que é importante nós aproveitarmos esse encerramento de ano e trazermos essa retrospectiva. Gerson, obrigado pela tua presença, e, se puderem falar para nós um pouquinho sobre as questões específicas, o Condema, mas também pode trazer da atuação da Citéria do Meio Ambiente nesse ano, e, em especial, aquilo que nós estávamos tratando, de perspectivas futuras, dos temas que estão sendo tratados, e acho que um dos mais recentes é a questão também da coleta seletiva. Então, fique à vontade. Um bom dia a todos. Queria cumprimentar o vereador Givago e parabenizar também pela iniciativa e por estar sempre à frente da questão ambiental da nossa cidade. Os demais aí, representantes do Condema também, demais participantes da casa. Eu não poderia deixar de falar bem do Condema também, até porque fui por duas gestões presidente do Conselho. Então, eu vejo o Condema como um órgão principal e dê apoio à questão ambiental na cidade e um representante direto da sociedade perante essas causas. Eu trago um destaque que eu acho que é importante a gente falar. Em 2019, o Condema fez a oitava conferência do Meio Ambiente. E, junto a essa conferência, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, talvez, eu não fiz a pesquisa, mas talvez a gente, Santa Maria, seja a única cidade que trouxe a pauta do desenvolvimento sustentável com base nas ODSs, ou na Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, onde a gente elencou entre quatro eixos, dividido as ODSs ali que poderiam encaixar dentro do município em si, e foram deliberadas algumas diretrizes. E essas diretrizes foram um dia inteiro de discussões, e eu vejo que essas diretrizes, elas devem ser a linha de frente para que Santa Maria realmente se torne uma cidade sustentável, e realmente a gente consiga atender as demandas, tanto da questão ambiental, quanto as outras questões que envolvem diversas discussões dentro do município. Eu gostei da fala do Armando, quando ele diz que o meio ambiente realmente é a nossa casa, e a gente acha que o impacto que a gente hoje tem no nosso imóvel não interfere ao entorno e no ambiente geral que a gente vive ou na nossa cidade. É importante destacar que a nossa vivência já é causa e o impacto, nós somos os principais impactantes do planeta, e eu acho que também é nosso dever manter o equilíbrio para que também a população ou as nossas cidades sejam cada vez mais confortáveis e melhores para a gente viver. Eu gostaria de destacar também algumas coisas que vai dar encontro ao que o vereador de Vago falou, com a vinda da necessidade de atualização do próprio plano diretor e com o início junto ao IPLAN dos termos de referência para a contratação de estudos, a gente da Secretaria do Meio Ambiente buscamos junto ao IPLAN e solicitamos a inclusão de alguns estudos específicos que vão tratar da questão ambiental da nossa cidade. Um desses estudos, na verdade, uma unificação de estudos é o plano Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica na nossa cidade. A gente sabe que Santa Maria é uma cidade de transição entre biomas. A gente tem na região dos morros a incidência da Mata Atlântica em si e mais adentrando para a região de campo, vamos dizer assim, o bioma Pampa. Em busca de professores da própria universidade e colegas também que trabalham, são biólogos e trabalham na área e conhecem a área, a gente percebe que a gente tem uma riqueza muito grande na nossa cidade por quê? Por ser uma região de transição, tem muitas espécies que são endêmicas da região. Ou seja, elas só incidem nesta região aqui da cidade. E a gente não tem essa pesquisa, a gente não tem essa busca muito detalhada e talvez aqui esteja uma espécie que traga a cura para muita coisa e a gente não sabe. Então, esse incentivo ao estudo, à pesquisa da região e a necessidade de primeiro ter o estudo para depois se fazer qualquer alteração que possa causar algum impacto é extremamente necessário. Então, a gente vendo essa necessidade, buscamos junto ao IPLAN e os termos de referência foram elaborados, que é a inclusão do próprio plano de Mata Atlântica casado com o plano de arborização urbana. Por quê? Porque a gente entende porque por ser uma área de transição, justamente uma coisa tem que casar com a outra. A ligação entre a região dos morros com os corredores verdes até as nossas áreas de APP, seguindo dentro do bioma Pampa. Então, essa conexão vai ter que ser criada e este plano vai trabalhar isso. Um dos focos do plano que a gente buscou também é o pagamento por serviços ambientais. A possibilidade de obter junto a um estudo que vai ser apresentado pelas empresas contratadas que está em processo de captação de recursos para a licitação, é você também possibilitar aquela pessoa que justamente tem uma área de mata nativa, um recurso de água ou outras sessões importantes para o meio ambiente ou para o bioma em si possam receber por isso. a gente tem históricos no Brasil do produtor de água que não deixa de ser uma forma de produzir, de manter preservado aquilo para abastecer também as cidades. Eu falo que talvez o Matheus possa me dar mais subsídios, mas assim, a gente hoje tem uma grande barragem que abastece Santa Maria, algumas grandes barragens que abastecem Santa Maria, uma delas ainda é a região do Campestre e eu acredito que a gente já tem que começar a pensar em novas formas de manter essas barragens abastecidas e também já pensar em novas possibilidades para a cidade. Seja através de estudos com o apoio das próprias universidades, seja estudos da própria Corsã, contratados pelo município também, mas a gente já tem que pensar em possibilidades futuras, porque a gente está entrando novamente em um período de estiagem. Então, já são dois anos consecutivos que a gente está entrando em um período de estiagem e isso gradativamente vai piorando se a gente não tratar os nossos cursos d'água, ou seja, não só aqueles cursos d'água que estão na área rural, mas também aqueles cursos que estão na área urbana da cidade. E muito disso faz referência também, não só a Secretaria de Meio Ambiente, mas também há outros setores do município que trabalham com a aprovação de projetos. Então, vocês veem, como foi falado até pelo próprio Armando, que, na verdade, não é só a Secretaria de Meio Ambiente, em outras palavras, você falou que tem que pensar na questão ambiental, mas são diversos setores da prefeitura que tem que ter também o conhecimento da área ambiental, porque a interferência desses setores dentro da área ambiental também é grande. Desde uma aprovação de projetos, numa elaboração de projetos para o município em si, e assim como as empresas, a população em si, quando vai ocupar as áreas de APP, quando vai, uma empresa, quando vai tratar o seu efluente, tratar da forma correta, então, é uma cadeia que vem a ser de responsabilidade não só dos órgãos públicos, mas também da sociedade como um todo. Eu destaco também que foi uma solicitação que partiu da Secretaria de Meio Ambiente para esses termos de referência, é a contratação também do plano municipal de resíduos sólidos, que a gente entende que o plano de saneamento, ele tem um capítulo que trabalha a questão dos resíduos sólidos, mas ele deveria ser mais estudado e melhor trabalhado para que gere a política municipal de resíduos sólidos, onde também eu coloco muito, muitas vezes, recai só sobre o poder público, a responsabilidade da correta destinação, mas a política nacional, a política estadual de resíduos sólidos, ela é muito clara quando a responsabilidade do gerador. Eu dou um exemplo que há muito tempo ocorreu de um aterro na região de Porto Alegre, a empresa que geria o aterro entrou em falência, e este aterro acabou causando alguns danos ambientais pelo abandono. Todos os municípios e empresas que destinavam os seus resíduos para este aterro tiveram que arcar com as custas de recuperação da área. Então, eu sou responsável pelo lixo que eu gero. Eu tenho que buscar também a correta destinação, não deixando também de ter a responsabilidade do poder público para o atendimento dos resíduos gerados pela população. Hoje, a gente tem um novo marco do saneamento que também traz alguns limites para a cidade, para o município, e também tem um foco bastante importante, que o novo marco do saneamento, ele traz um limite a ser destinado para a população, a população não, para as empresas, e se ultrapassado esse limite, o município tem que obrigatoriamente cobrar as custas a mais. Entende? Então, isso vai ter que ser trabalhado no próprio plano de gerenciamento ter resíduos, vai ter que ser criado a política municipal para que a gente também atue na correta destinação, e eu também não poderia destacar também, deixar de destacar a necessidade de um apoio às associações também de recicladores da cidade, às associações legalmente instituídas, porque hoje estamos trabalhando na regularização dessas associações. É muito fácil cobrar que o município tenha um contrato com as associações, mas você deixa de cumprir a contratação delas, você deixa de cumprir essa possibilidade por elas não terem nem um alvará sanitário, nem uma licença ambiental, e nem um alvará de localização. Então, o município também estaria incorrendo em erro em contratar uma associação ou uma entidade que não está corretamente legalizada. Então, estamos buscando, juntamente com o apoio do Ministério Público do Trabalho, no qual está tendo uma participação muito efetiva e muito boa para o município em si. O doutor Alexandre acabou destinando recursos para a contratação de uma consultoria para o licenciamento da Asmar, primeiramente, onde, a partir daí, o município vai conseguir tocar para frente o processo de coleta seletiva na cidade. Então, e isso a gente não pode parar. A questão ambiental é justamente isso. A gente vai tendo avanços, vai tendo mudanças, a cidade vai evoluindo, nós precisamos evoluir de forma consciente também, para que a gente não você dizer assim, não ocorra os mesmos erros que ocorreram em países hoje já desenvolvidos, onde é esgotar todos os recursos existentes e, a partir daí, você tem que correr atrás da máquina e comprar recursos de outros locais, trabalhar com a descontaminação, despoluição dos cursos da água, refazer plantio de vegetação, reconstituir nascente. Então, isso são questões que a gente tem que já pensar, a gente tem que ter o exemplo dos países de primeiro mundo, mas não só pensar que, ah, eu gostaria que o Brasil fosse assim, mas também apontar os erros que eles tiveram e a gente não seguir os mesmos erros. Eu acho que a gente vive num país que hoje tem um conhecimento muito grande, uma possibilidade de informação muito grande e a gente pode aplicar um desenvolvimento deste país ou desta cidade, começando pelas cidades, primeiramente, trabalhando em equilíbrio com o meio natural. Não que, o que eu falo, a Secretaria do Meio Ambiente em si, através do licenciamento ambiental, ela é uma autorizadora de impactos ambientais. Entende? E esta autorização, ela acaba buscando a redução máxima do impacto ao local. Então, a necessidade desses estudos que estão vindo, outra é a questão do levantamento das APPs também na cidade. A gente teve com a contratação do sistema de georreferenciamento do município um tempo atrás, um mapeamento prévio, feito por imagamento, apenas, e hoje, nesses TRs, também estão sendo incluídas a contratação de um estudo mais específico para definir, estudos mais específicos para definir realmente o que é a área de preservação e também a gente trabalhar da melhor forma como vai se proceder a recuperação de onde se tem que recuperar. E eu acho que um desafio para todos nós é justamente dentro das próprias áreas de preservação, que é uma pauta, eu acho que é também importante para o Condema, é você trabalhar como é que podemos dar o uso sustentável dessas áreas. Porque eu vejo muitas vezes tem áreas que a gente dentro da margem que é necessário a preservação de forma contínua para garantir o fluxo de fauna, segurança do curso hídrico em si, mas também a integração com as pessoas é fundamental também. muitas vezes só o isolamento acaba afastando as pessoas daquele convívio com o bem natural. Então, a necessidade da gente descobrir a melhor forma de integrar, seja por meio das áreas de lazer, integrar essas áreas e também a forma como a gente vai cuidar e monitorar e também conscientizar a população que faça o correto uso, eu acho que é um ponto importante a ser destacado. Então, eu agradeço pelo convite e eu acho que o Condema é um órgão que tem que ser trabalhada a sua reestruturação e fortalecimento, como o Armando mencionou. Ele tem uma importância às câmaras técnicas, que é poder abrir para discussões externas também, convidar técnicos, convidar outras pessoas envolvidas e, a partir das câmaras técnicas, através do seu relatório final, ser levado para a plenária para apreciação. Então, não esquecendo que o Condema é um órgão deliberativo também e que ele pode trazer alguns regramentos também para o município. Então, o Condema tem um papel fundamental, ele é a voz da sociedade, a necessidade também de retomarmos as conferências do meio ambiente, talvez buscar um planejamento mais voltado a estas conferências também, eu acho que é um ponto fundamental a ser tratado. Agradeço, vereador, pelo convite e parabenizo mais uma vez por essa iniciativa e a Secretaria de Meio Ambiente está à disposição para quem precisar de qualquer coisa ali, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Gerson, representando a Secretaria do Meio Ambiente de Santa Maria, também com um efetivo trabalho prestado já ao Condema como presidente. Eu convido a Michelle para as suas manifestações. Ah, desculpa, eu... Michelle, né? Pode ser o microfone à parte, só para que o microfone está ligado junto à TV Câmara, daí só para que a sua fala possa ser audível para todos que nos acompanham ou estarão acompanhando futuramente ali no YouTube. Então, bom dia. Na verdade, eu só queria fazer uma complementação da fala dos meus antecessores, tanto o colega de Condema quanto o Gerson, que o Armando levantou, que existiriam, então, formas de fazer essa compensação, esse auxílio às pessoas que têm áreas interessantes para serem conservadas e que não teriam outra forma para mantê-las, mas aí o Gerson já veio e falou, eu fiquei bem feliz, Gerson, porque é a primeira vez que eu vejo em Santa Maria alguém levantar a questão dos pagamentos por serviços ambientais no município, e queria também me colocar à disposição, porque eu estudo esse assunto há mais de 12 anos, fiz o meu doutorado nessa área, na Espanha, então, tanto aqui para a comissão como para a prefeitura, tá, Gerson? Não conheço outra pessoa que estuda esse tema há mais tempo que eu, então, estou à disposição também para a gente, e, como você falou na questão de abastecimento de água, e eu acho que é uma coisa que Santa Maria conversa há pouco, a principal abastecimento de água, na verdade, não vem do DNOS, ela vem de uma barragem que é uma transposição do rio Ibico e Mirim, em que as nascentes estão no município de Itaara e Samortinha da Serra, então, a melhor água que abastesse Santa Maria, ela vem de um outro município, e é uma área interessante que a gente poderia ter em outras, há muito tempo atrás a gente já tentou, via comitê do Ibicoí, fazer um projeto justamente de incentivo para os serviços ecossistêmicos lá, porque é a água que abastece Santa Maria, mas, infelizmente, não deu para levar adiante, então, eu acho que é uma oportunidade só de colocar aqui para vocês, que é um tema que já, na verdade, está caindo de maduro, o Rio Grande do Sul é um pouco, um pouco não, é bastante atrasado nesse tema, a gente tem só, basicamente, um município, que é Vera Cruz, que tem um projeto implementado, mas, assim, em outros estados do Brasil, isso já está bem mais avançado, mas eu só queria, então, colocar à disposição, para ver se esse assunto tem que ser discutido. Obrigada. Muito obrigado, Michele. Extremamente importante essa consideração, em especial, a questão que envolve a água, e, como foi bem lembrado, a DNOS, na verdade, hoje, a informação que nós temos é que 30%, ela é misturada, enfim, com a água que vem da Rodolfo Costa e Silva, se não me engano, o nome da barragem que temos em Valdecerra. E, agora, essa questão que o Gerson citou, que envolve a estiagem, mais um ano que nós estaremos, já estamos enfrentando, na verdade, em especial a DNOS, ela diariamente vai perdendo a sua capacidade, seu volume ali. Eu tenho o privilégio de navegar naquelas águas, sempre que posso, e acompanho lá, Ribas, a régua que tem na Corsã, e todo dia aquela água vai baixando, vai baixando, e, infelizmente, nos últimos anos, isso tem sido algo constante. Eu estava, esses dias, recorrendo aos arquivos fotográficos que nós fizemos, em especial da cerimônia, das festividades natalinas que são organizadas naquela comunidade para as crianças, e acho que fazem seis anos na última temporada de Natal que nós tínhamos água na barragem em um nível considerado alto. Ultimamente, o Papai Noel tem chegado em meio à poeira, digamos assim, porque não tem mais nem água para o Papai Noel chegar em períodos natalinos, porque a DNOS tem sofrido constantemente com essa questão da estiagem. Eu vou passar a palavra também aqui para o João, João Francisco, isso representando aqui a UFSM. Fique à vontade aqui para a sua explanação. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os colegas ao Divago por esse espaço, por esse momento. Então, aqui, eu sou representante da Universidade Federal de Santa Maria, Ocondema, e também falo como vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Vacacai e Vacacai Mirim. Então, já que entrou esse assunto da água, a gente vem no segundo ano consecutivo da estiagem, e junto com isso, a gente tem trabalhado muito no Comitê dos Rios Vacacai e Vacacai Mirim, onde ele foi criado já há mais de 20 anos, e somente nesse ano a gente conseguiu finalizar, estamos em fase final do plano de bacia hidrográfica dos Rios Vacacai e Vacacai Mirim. Eu aproveito esse espaço também para fazer um apelo junto ao comitê, pois nós estamos tendo uma, em relação ao governo do Estado, uma desvalorização dos comitês. Nós sempre tivemos um apoio do Estado de recurso, onde, no meio desse ano, os recursos foram cortados, onde, com isso, então, a gente não consegue dar continuidade no planejamento das nossas bacias hidrográficas, onde elas, as duas bacias, que se compõem uma grande, são responsáveis pelo abastecimento da cidade. Então, a gente tem que ter muito planejamento, eu acho que isso tem que estar muito ciente da população, da importância da gente ter a preservação de áreas essenciais para a vida de uma bacia hidrográfica, para a gente não ter a falta de água nesses períodos de estiagem. E a falta de água nesse período está responsável pela água subterrânea. É onde a gente tem o nosso armazenamento nos períodos de chuva, para agora, nesse período de estiagem, a gente conseguir ter o abastecimento. Só que, onde é que ocorre a recarga da nossa água subterrânea? Nos pontos de recarga localizados em cima dos morros, nas áreas onde nós temos uma vegetação mais densa. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento que a preservação, ela muitas vezes tem toda a parte da vegetação, mas ela é responsável muitas vezes, na grande maioria, pela recarga da água subterrânea, que é o que faz com que as nossas barragens se mantenham, nossos rios se mantenham com vazão nesse período. Então, eu gostaria de só aproveitar esse espaço, esse momento, para pedir um apelo junto a você, de vaga, junto à Câmara, de tentar sempre lembrar do comitê de Bacilha Gráfica, dos rios da Cacaíba e do Cairmerim, e sempre tentar apoiar a busca que a gente finalize o plano. Porque esse plano, ele foi o primeiro plano, o segundo plano feito pelo grupo técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, junto com o DRH, que é o Departamento de Recursos Hídricos do Estado. Então, ele foi todo um plano desenvolvido sem contratação externa, ele estava em fase final de desenvolvimento e ocorreu o corte de recurso e a troca dos técnicos que estavam trabalhando nesse plano, e com isso a gente não conseguiu finalizar. a gente também já está em contato com o DECO, para ele tentar apoiar, já que ele está participando da transição do governo, para que seja lembrado dos comitês e que não deixe morrer essa fase essencial para o planejamento dos nossos bacias, que é o que abastece a nossa cidade. Agradeço a oportunidade. Obrigado, João, pela sua manifestação. E o João trouxe um tema importante, todos são importantes, com a questão ambiental não existe menos importante ou mais importante, mas a questão dos recursos hídricos e aqui em especial o Vaca Caimirim, que acaba sendo o principal rio na questão da barragem de NOS, junto com a fluente Almanço Pires e algumas outras nascentes que nós temos conhecimento lá da região, do entorno ali do Seixela e do Campestre, do bairro Campestre, uma vez que nós estamos tratando da preservação e aqui nós temos uma preocupação muito com a questão do cenamento básico daquela região, porque eu não gostaria daqui a um tempo, João, nós estarmos tratando do Vaca Caimirim como o Cadena hoje está e depois nós temos que pensar em soluções que aparentemente parecem até serem impossíveis, dado a nossa cultura, infelizmente, no sentido da preservação desses mananciais hídricos. mas quando a gente observa um movimento muito grande em regiões metropolitanas, e eu cito aqui São Paulo, que por navegar ali na USP junto a Marginal Pinheiros, e a gente costuma ver o quanto aquele trabalho de médio e longo prazo de recuperação especial Pinheiros e Tietê tem surtido efeito positivo, mas acho que nós não precisamos chegar naquele ponto que chegou o Tietê e o Pinheiros para que nós efetivamente tomamos alguma providência. Eu acho que o comitê, acho não, tenho certeza que o comitê tem um papel fundamental nisso, eu já participei de algumas audiências e já pude perceber a seriedade desse trabalho, e eu também coloco à disposição agora, então, enquanto Câmara de Vereadores para auxiliar em especial na manutenção do comitê para que isso, esses estudos, enfim, isso possa ser contínuo e as ações sejam efetivas nesse sentido. E quando nós estivemos junto à Corsã buscando justamente uma possível data, enfim, qual o planejamento para que em especial a região do Rio Vaca Caimirim, que hoje é consolidada ali junto ao bairro Campestre, enfim, quando nós teremos efetivamente sanado a questão do saneamento básico, do tratamento daquele esgoto. porque não é inteligente nós pensarmos que boa parte ou se não quase que uma totalidade daquele esgoto da região vai para a barragem do INUES, depois é feito um tratamento daquela água, ou seja, daquele esgoto, para o consumo humano. Então, eu sei que é um tema delicado, mas nós temos que falar o que acontece. A nossa preocupação em relação àquela região não é simplesmente pelo fato de estar, ser morador da região, não é isso, é porque nós sabemos o quanto ela é importante para a cidade. Agora, quando nós falamos na questão da estiagem, tudo o que está abaixo ali da barragem, na continuação do Rio Vaca Caimirim, dos pequenos produtores rurais que dependem também daquelas águas para o seu processo de irrigação, o quanto isso vai afetar junto a uma cadeia produtiva, são reflexos justamente da falta desta manutenção, nesse planejamento, em especial da qualidade da água que pode ser ofertada justamente para também esses sistemas junto aos pequenos produtores rurais que acabam sendo muito, sofrem muito com essa estiagem e também com a qualidade desta água. Então, parabéns, João, pelo trabalho, que bom que temos também essa representação junto ao Condema e fico feliz em termos aqui essa pauta também dos recursos hídricos tendo essa atenção especial que é demandada aqui no município. E agora, então, para finalizar, eu gostaria de chamar a nossa figura ilustre aqui, posso dizer assim, nosso presidente, André Domingos, o Deco, que eu sei que fez uma correria muito grande para estar aqui presente, chegando de viagem, e dizer, Deco, que tu fosses muito bem representado aqui pelos parceiros aqui do Condema que fizeram a sua explanação e demonstraram aqui o trabalho que já está sendo feito pela atual gestão e bem como o trabalho que já foi feito por outras gestões, Deco, e demonstra essa pluralidade e o quanto todos os que participam do Condema hoje têm conhecimento de causa e condições de representar o Condema em suas esferas e te representar também, porque a gente sabe das inovações que estão sendo propostas junto às novas temáticas, junto à recuperação de câmaras técnicas, enfim. Então, Deco, por favor, vamos aí, só deixa eu ver o meu tempo na TV Câmara, uns 10 minutos se a gente consegue para que possa fazer as suas considerações do trabalho feito até agora e da perspectiva futura das ações do Condema junto ao município de Santa Maria. Bom dia a todos. Nosso presidente, na condução desses trabalhos, vereador Gilvago Ribeiro, a nossa gratidão por este momento de contextualização, de compreensão da importância dessa temática, da relação umbilical dela com a nossa própria existência. Eu inicio sempre agradecendo, cumprimentando e reconhecendo os servidores desta casa, aos vereadores que passam por aqui e muito contribuem com este trabalho, aos servidores do Jorginho, que eu vejo aqui na técnica, ao Rudimar, que sempre nos acolhe quando nós chegamos aqui, às entidades aqui representadas, a Corsã e a importância do Serviço de Saneamento, de atenção a este bem público universal que é a água, ao professor Francisco da UFSM e também do Comitê de Gerenciamento de Bacias, Vacacaí, Vacacaí Mirim, e a importância deste sistema de monitoramento, deste recurso hídrico, deste bem, repito, público universal, fundamental a toda e qualquer existência. muitas coisas na nossa vida dependem da água e a água depende de apenas uma coisa, que nós possamos fazer um uso racional deste recurso hídrico. Eu diria todas as coisas dependem da água. A indústria, a agricultura e a existência humana têm prioridade no seu consumo. E é uma temática que nós teremos que enfrentar. A crise hídrica, a estiagem, nós observamos com muita tristeza já há três, quatro dias o incêndio na Reserva do Taim. E quem conhece a Reserva do Taim sabe ao que eu estou me referindo. Mas eu quero aqui agradecer imensamente a turma do Condema, ao Gerson, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que foi determinante na reconstrução do Condema, no fortalecimento do Condema, a NEDA, que é o nosso núcleo de atuação vinculado ao Condema, o núcleo de gestão do Condema. E eu sempre me sinto bem representado, vereador de Vago, por este colegiado que nos acompanha. Bem como a tua equipe sempre de parabéns pelo protagonismo, pela prontidão de compreender estas mensagens sociais e corporificá-las em ações concretas, de reflexão, de construção, de proposição na defesa ambiental. Eu acompanhei ontem, até o avançar da hora, as discussões dos projetos de lei vinculados ao plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo. Agradeço imensamente, de forma muito justa, a acolhida que nós tivemos enquanto proposição do Condema, parecer do Condema, estudos do Condema, que foram levados em consideração para os vereadores aqui da casa. e nós respeitamos posições contrárias às nossas. Nós compreendemos que efetivamente faz parte de um processo democrático, mas destacamos a nossa felicidade de contarmos com parlamentares como tu, que têm essa sensibilidade de observar um desenvolvimento social e econômico vinculado ao desenvolvimento ambiental. efetivamente, venho de Porto Alegre, estava lá em uma reunião junto à Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, e nós vislumbramos a necessidade de políticas públicas de inclusão social, de promoção de trabalho, emprego e renda, e esta é uma relação direta com o desenvolvimento econômico. Nós precisamos gerar posse de trabalho, emprego e renda, e eu sei que é um dos argumentos de um setor mais desenvolvimentista, justamente para criar posse de trabalho, tem perspectivas de desenvolvimento, mas nós precisamos levar sempre em consideração a questão ambiental. Este é o tripé de uma ideia de sustentabilidade. O professor Jorís Freitas vai levantar até a questão da espiritualidade, a questão da ética, não apenas econômico, social, ambiental, mas ético e espiritualmente adequado. Já recomendo aqui a leitura da obra dele sobre sustentabilidade, que também é muito esclarecedora. Mas, dentro do tempo que tem para fazer eco dentro desta defesa, que a sociedade de Santa Maria já abraçou, e agradecendo aqui os demais participantes, representando os demais vereadores que estão aqui, nós temos um documento muito simples de ser lido e de ser propagado, que é a Constituição Federal Brasileira. Aqui está o nosso pontapé inicial, aqui está o nosso norte de orientação, o princípio e o fim das nossas ações estão pautados pela Constituição Federal. E é importante que todos leiam a Constituição Federal, a começar pelos vereadores de todos os municípios, não apenas desta casa, mas compreender o que significa estes direitos, estas garantias, este bem juridicamente tutelado, que é a liberdade, é a igualdade, é a intimidade, é o direito individual, o direito social, o direito político, é a organização do Estado, são as competências legislativas, administrativas, jurisdicionais, há uma separação, há uma descentralização de competências do Estado, mas trabalham de forma harmônica, independente e harmônica. E na ordem social, na ordem econômica, o valor social do trabalho, a livre iniciativa, nós precisamos compreender esta relação indissociável. E só existe porque temos um ambiente que nos possibilita estas coexistências. A Constituição, que é referência para o mundo inteiro, a nossa Constituição, ela já traz lá, em seu artigo 225, uma redação muito explícita. todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. apenas a interpretação deste caput, desta cabeça, do artigo 225, já nos possibilitaria uma fala de duas horas aqui. Mas eu destaco presentes e futuras gerações. Quando nós plantamos uma árvore, nem sempre é para que a sombra nos dê amparo, nos dê guarida, nos dê uma sensação de uma qualidade de vida. mas é pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, que nós plantamos as árvores hoje. Ou, se não conseguimos plantar, que nós não venhamos a permitir que outros façam supressões de forma irracional, desplanejada. São possíveis? Sim, de forma planejada, com recomposição, com compensação. E percebam, falamos em coberturas vegetais, em corredores arbóreos, falamos em recursos hídricos, precisamos falar em bem-estar animal, de vários animais, não apenas domésticos, silvestres, de grande porte, pequeno porte, e ficaríamos aqui um longo período falando sobre isso. Precisamos falar em planejamento urbano, em plano diretor, em zoneamento ambiental como plataforma de planejamento de sustentabilidade. Compreender os zoneamentos que nós possuímos no nosso território, na nossa jurisdição. E eu sei que o adiantado da hora nos remete a uma breve síntese de alguma observação, mas eu quero destacar fundamentalmente no parágrafo primeiro, inciso primeiro, deste artigo 225, dispõe para assegurar a efetividade deste direito ao meio ambiente e incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Eu sugiro uma leitura de Constituições comentadas do José Afonso da Silva, o Adilamego Bulos, Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso, José Joaquim Canotilho, Jorge Miranda. Nós temos muitas Constituições comentadas, muito boas, que nos explicitam qual a dimensão, qual o significado dessas redações. Para encerrar uma leitura rápida, constitucional, deste diploma legal, eu quero remeter aqui a nossa reflexão a um inciso sexto deste parágrafo primeiro do artigo 225. E aqui, me parece, está o nosso meio de conscientização ambiental e o nosso otimismo, a nossa esperança, a nossa fé em uma dedicação maior do Estado à causa ambiental. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Nós precisamos unir forças para um trabalho de educação ambiental. E eu sei que a Corsã desenvolve isso, que a UFSM desenvolve, que o Condema desenvolve, que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente desenvolve. E precisamos unir esforços nesse sentido. Todo e qualquer colegiado, confraria, clube de amigos, comitê que resolva pensar e executar algo verdadeiramente em prol do meio ambiente, com legitimidade, terá o nosso apoio. E nós chamamos a esta composição, chamamos para o Condema esta composição. Nós sabemos de muitas iniciativas que se encaixam dentro da chamada maquiagem verde. Algumas empresas, algumas pessoas que promovem algumas ações superficialmente para ter aquele revestimento de protetores ambientais, guardiões da natureza. mas que na sua essência se omitem em pareceres, em observações, manifestações. Há um acovardamento que nós não podemos permitir. E nós precisamos estimular todos a participarem. Então, eu quero fortalecer um convite para aqueles que nos escutam participarem das reuniões do Condema. Toda primeira sexta-feira do mês é sabido o Condema realiza reuniões extraordinárias. Dependendo das motivações e das requisições, nós chamamos uma audiência extraordinária, uma reunião extraordinária para tratar desses assuntos. E percebam, eu sou apenas um de um conjunto de mais de 20 instituições altamente qualificadas. Muitos dos representantes que nós temos lá estão muito mais capacitados do que eu para falar sobre determinados assuntos. E essa comunhão de esforços que nos possibilita a força e a procedência das manifestações. Agradecer imensamente, vereador Divago, pela oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre isso. Falei que estava em Porto Alegre, tinha uma palestra hoje em Cachoeira do Sul de manhã, desmarquei a palestra para estarmos aqui. Tal a importância deste momento, para que nós possamos reverberar. Eu adoro o termo reverberar. reverberar a proteção ambiental. A gratidão ao Rafael Ritzel, ao Pablo, jurista que muito nos orgulha também nas suas considerações, na prontidão das suas observações, advogado Pablo Ritzel, que é uma referência que nós queremos sempre escutar também para melhor elaborar as nossas posições aqui. Mas é gratidão a palavra que me vem à cabeça pelo momento que nós podemos aqui compartilhar um pouco daquilo que nós estamos fazendo. O Condema está de portas abertas, de braços abertos, especialmente com a mente aberta, a cabeça aberta, para fugirmos de radicalismos, nem tão ao norte, nem tão ao sul. Eu já fui um eco chato, então eu compreendo algumas pessoas que são mais radicais nesse sentido. Eu convivo e compreendo a posição de pessoas que têm uma inquietude muito grande para um desenvolvimento econômico e compreendo as suas razões. Mas nós precisamos pensar para presentes e futuras gerações. Muito obrigado. Obrigado, André Domingos, Deco, presidente do Condema. Agradeço imensamente pela sua participação, sabemos do esforço para estar aqui hoje prestigiando esta nossa reunião e bem como agradeço a presença de todos que participaram, estiveram aqui prestigiando também esta nossa reunião, que encerra os nossos trabalhos este ano com a Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente, Promoção da Sustentabilidade e também o tema que foi tratado na Comissão Especial de Saúde e Meio Ambiente. Registrar aqui a assessoria do vereador professor Maneco, também do vereador Rudes, tivemos também a participação da assessoria do professor Danclar, também do vereador delegado Getúlio e os demais vereadores que interagem com esta pauta aqui também junto à Câmara de Vereadores. Agradecer aos nossos colaboradores aqui na Câmara de Vereadores, em especial no dia de hoje os colaboradores da TV Câmara que nos proporcionaram então esta audiência sendo transmitida junto à TV Câmara e aos canais de comunicação que estarão sendo disponibilizados este material e dizer, DECO, que pode contar sempre com o nosso apoio. O Condema cada vez mais ganha forças em relação à temática ambiental junto a essas importantes participações, presenças que temos aqui representadas nas cadeiras que estão sendo representadas junto ao Condema e dizer que a manifestação do Condema em relação em específico ao que nós tratamos ontem plano diretor demonstra o quanto é importante isso. E eu não considero que tenha sido, que tenhamos tido vitoriosos ou derrotados. Nós não tivemos isso. O que nós tivemos foi um amadurecimento da nossa consciência em relação ao progresso de Santa Maria, a uma visão sustentável que é necessária em especial pelas nossas características, que, do meu ponto de vista, é o que nós temos de melhor em relação a tantos outros municípios da região sul, até mesmo municípios do nosso país. Nós temos esse diferencial como Santa Maria da Boca do Monte. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a participação do Condema na pauta e isso fez a diferença com certeza. E esperamos que, cada vez mais, nós tenhamos essa efetiva participação junto à Câmara de Vereadores, junto à sociedade civil organizada e que não só o Condema, mas como tantos outros conselhos que são representativos em várias temáticas, também possam estar cada vez mais atuantes e sendo demandados e possam deliberar também junto às decisões tomadas no município. Agradeço nosso servidor Jorge, agradeço toda a técnica aqui da TV Câmara e encerro, então, esta nossa reunião e desejando a todos um ótimo final de ano, um excelente Natal que se aproxima e desejar que 2023 seja de muito trabalho, muita indicação e muitas conquistas, em especial as questões que envolvem o meio ambiente. muito obrigado e encerrou aqui a nossa sessão. Aplausos 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 Aplausos